Atenção O trono do teu poder Do alto, alto, dos altos Níveis, tudo descobrem Tudo bem Abençoe os filhos Tu saúde, luz e justiça Porque tua é tua glória Resolução do Pai Que o Pai se levantou Meio dia Em Brasília Pórico Pórico Vai começar mais uma cosqueira É um pânico Puxa a desgada e a bradoneira Vem fazer cocô Quem for menino, tira o sapato E vai sentando pelo chão Se for menina, fica selada E entra no colchão Pânico vivo, pânico zenta Vai começar o pânico não Tira a mãozinha, toma a salita E pega do meu Alô, agroalho A nossa roda aqui de hoje é ela Bonita Simpática Dosa, peituda Adriana Gebrim E como é que é? Gebrã, Gebrim, Gebré Gebrim Gebrim, Adriana Gebrim Tem 26 anos, mora na Moca E trabalha na Universidade de São Judas, Marcos É mesmo? Que beleza É professora? É, exatamente É professora? Não, eu cuido de um departamento lá Cuido de um departamento? Departamento de curso De aperfeiçoamento Afimoramento Sim Exatamente Exatamente Um aperfeiçoamento a gente pode se aperfeiçoar em várias Não é de graduação Nem de pós-graduação Certo Seria o que, exatamente? Ah, a direção Ou seria uma coisinha assim que o reitor bolou para dar uma coisa assim mesmo? Não, não, é exigido pelo MEC, pelo Ministério da Educação Sim, mas é o que? Ah, são cursos em diversas áreas, administração, direito, contágio Mas o que? Complementares 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 Por exemplo, um curso de técnicas de apresentação e oratória Leitura dinâmica e memorização Então são cursos rápidos Cursos para você Cursos para tomar um da turma Para tomar um da administração Ah, eu quero fazer um curso de oratória Você vai lá e faz um curso Isso, a propaganda Para tomar um da turma O cara é um Zé travado, vai lá para o que ele quer ser Comércio exterior Você me desculpa, querido Quem faz universidade, quem faz universidade Zé travado, tem um monte de Zé travado Tem Zé travado Você fez a faculdade, você já está apto a exercer Sim, mas você não faz a prova oral Você não fala a prova oral Oi, tudo bom, professor da UFRJ, pelo joia Carioca Não, o cara pode ser gago Ele quer saber de todo esse monstro Reitor, né O cara ele fez Reitor, carioca O curso Aquele curso Aquele curso, o livro Do livro Iubi 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 Ele fez Instituto Universal Brasil Ele quer dar palpite Eu sei lá O negócio aí, rapaz Depois você fala Que eu vou sair do teu tempo de São Manoel Consenta que eu não vou te ver 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 Parece que ele fez zoe É que eu já entendi a meia hora O que ela fez E você dá uma de... Não é questão de ser zoe Não é Você demorou a entender o que eu estava dizendo Eu não sei de nada Você me desculpa, mas você não entendeu o que eu estava dizendo Eu só quis complementar Carioca, eu aprendi uma coisa na comunicação, querido Primeiro Tommy Lee Jones Eu... Eu não quero ficar aqui Porque eu não quero falar desse texto Tommy Lee Jones Deixa o Emílio falar Acabou a conversa Tommy Lee Jones O Carioca acha que... Bom, deixa eu falar Deixa eu ajudar, cara Então, humilde, pelo menos Mantendo a vida, meu irmão Você deixava ele conversando com a mulher Você ficou entrometendo É uma coisa que nem é do seu interesse E nem você tem que se meter no assunto agora Vai alterar mesmo, bicho Vai alterar mesmo Vai alterar mesmo Bicho, é Toma, então Toma, não, não, não Só porque ele deu pico no super bom É Loucura, 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 loucura Loucura, loucura, loucura Sabina Marcos Queda Marcos Queda Marcos Queda Você não sabe, Gabiru A mulher não fica tirando o cara, né Você não quer falar, bicho A palavra é A palavra é Hemorródia 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 Peraí, gente Não vamos brigar, não Qual que a moça causou Então você Você é exatamente o que? Bom Eu sou bacharel em Direito Pós-graduada Certo E trabalho no departamento Como eu me formei lá E fiz pós-graduação Fui convidada para cuidar desse departamento Qual é o departamento? Departamento de Cursos de Extensão Que é o DCX da São Judas Que é um curso que as pessoas fazem Quando elas não estão preparadas Exatamente Um curso complementar Tem cursos complementares De aperfeiçoamento Aprimoramento Não dão habilitação técnica Sim Não habilitam tecnicamente Ou seja, não vale porcaria nem Não, não Muito pelo contrário Não, não Imagina Uma habilitação Não vale nada Não vale absolutamente nada Eu não tenho custo para o seu curso Querida Não é assim Gente, não Não, não Estou com você Não vale nada Não, não Não concordo Você me desculpa, querida Não vale nada O curso não dá habilitação O curso não habilita o que? Para que você vai fazer um curso? O curso não habilita o que? O curso não é melhor em oratório Vai dormir na igreja Fica orando na igreja Fica na igreja Vai na rua Isso é muito importante Há várias empresas que contratam a gente Pode citar a empresa? Bom, tem várias Aqui, famosa Contrata a gente Qual empresa? Adams A turma vai aprender a fazer chiclete A chiclete é Técnica Técnica da manufatura de chiclete É A gente só tem técnica A gente tem a manuel Hoje Você sabe que tem a técnica do enxerto Pessoa da Embrapa Vai lá Você que entende de carregar cimentos Trabalhar no material É uma arte Graças ao cimento É a sua casa É a sua casa É a sua casa O curso que fez Graças ao cimento É a sua casa É a sua casa É a sua casa Graças ao cimento A única coisa que você entende É o material de construção Tombe e Johnny Faz assim não, Gabriel Vai estourar É um analfabeto mesmo Tá louco E você entendia de girimbum, Gabriel As mulheres da lente As mulheres da lente Elas são tão belas Tudo que as suas panelas O seu fim de é mal Não vai ter tão mal de nada Já está na aula Olha, olha, olha o assunto é o seguinte Meu nome é Chupetão Sou sacador de automotor Vou cantar justamente uma música De um filme Apocalipse No Por isso que houve um pânico Etc, etc Pode falar que Chupetão Não é sucesso Mas tá a caminho O meu nome é Chupetão O meu nome é Chupetão Chora Chora Why? 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 Na 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 Beba cerveja Why? Why? Fica com mimigo meu meu amor E tô tomando a banho de mel Fica com mimigo meu meu amor E tô tomando a banho de mel Nesse louco Malcazul Ele vai te achar Fala Fica com mimigo meu meu amor E tô tomando a banho de mel Fica com mimigo meu meu amor E tô tomando a banho de mel Nesse louco Malcazul Música Muito bem, vocês já podem entrar no blog do Pânico Ó Paulo Coelho dos Pobres Essa pessoa que aqui está Comemorou neste final de semana Em Goiânia Eu vou falar Quantos livros Ele vendeu Você viu a camisa dele? Meio milhão Quintos mil Voz Jorge Cajurull Jorge Cajurull Mácil É o livro Eu já li Você leu Marcos? Não, senhor Você não leu Amanda leu? Não Você não leu Amanda? Não, porque eu vi Parece um portfólio do Cajurullullul Uma coisa mega O book É o maior alogio que eu posso receber É o book dele. O book. O livro é muito bom. O livro é muito bom. Mas você deve comprar o livro. Você aprenderá com o livro. E tem as páginas negras. Você devia ler as páginas negras. Pra você entender um pouquinho as coisas, como elas são, dona Amanda. A vida como ela é. Exatamente. Cajuru. 500 mil livros. Que beleza, hein, Cajuru. Você comemorou lá em Goiânia, esse final de semana. Esse final de semana lá em Goiânia. Do meio-dia às 10h37 da noite, sem fazer xixi. Sério, Cajuru? Um sábado isso? Sentado, sem parar um segundo. Só assinando. Não parei um segundo. E foi uma coisa realmente maravilhosa. Só podia ser Goiânia, né? Goiânia é uma cidade que tem tudo a ver com a minha história, com a minha vida. Mas eu devo isso porque eu tava parado. Eu tava empacado na primeira edição dos 350 mil, né? No interior de São Paulo. Porque eu fazia, Emílio, mais ou menos, seis cidades por dia. Era uma loucura. Eu virei um vendedor ambulante do meu próprio livro. Então eu ficava terça, quarta, quinta e sexta. Eu gravava os programas, como grava até hoje, do SBT pro interior de São Paulo. Na segunda-feira, às 5 horas da madrugada. Pegava o meu carro, entendeu? Com os livros atrás. E cidade, todo o interior de São Paulo. Fui para a Satuba, Andradina, divisa com Mato Grosso. Então eu tava vendendo uma média de 12 mil livros por dia. Em cada cidade que eu chegava, eu vendia 2 mil, 2.500, 3. Aí, as cidades grandes do interior de São Paulo, vendiam muito mais, né? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, em 3 dias, vendeu 36 mil livros. Araraquara vendeu mais de 40 mil livros. São Carlos, Franca, Franca. E um dia vendeu 6 mil livros numa noite. Não sei. Mas aí foi uma loucura. Ô, Cajur, você vai continuar com esse esquema de você ir pessoalmente lá? Vai continuar fazendo essa loucura? Então agora... Mas não é muita loucura isso aí que você bolou? Não, é muita loucura. E esse final de semana eu passei mal. Minha pressão chegou a 23 por 12. Tá vendo? Não, 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 não. Brincadeira, né? Tá boa. Aí o Dr. Marcos me empapava, ele me internou. Entendeu? Me internou assim, literalmente. Que eu juro, fica quieto em casa. Fica quieto, pelo amor de Deus. Mas assim, eu primeiro, eu só desempaquei por duas coisas. E aí é questão de lógica. Primeiro, o programa Silvio Santos. Só que o Silvio Santos, sem querer, me sacaneou. Porque eu gravei com ele dia 17 de dezembro. Ele só me botou no ar em abril. Quem tem medo da verdade. É. Que só eu ganhei. Você sabe que só eu respondi sem perguntas, sem... Não, só eu ganhei 100 mil, não. Só eu respondi sem perguntas, sem nenhuma mentira. Sem perguntas. É, porque a Dersi ganhou, mas só que ela mentiu 36 vezes. Só que como ela é uma pessoa com 100 anos, homenagearam ela e deixaram ela ganhar o prêmio. O único que pode perguntar para o Silvio Santos. Mas a Samambaia perdeu. É de verdade. Mas a Samambaia perdeu. Perdeu. Mas se é que a Samambaia é de verdade, eu amo a Samambaia, né? Estava com 75, o pau jogou tudo no lixo. É de verdade. Porque a Gretchen, bola... Não, a dúvida, ô bola, o pessoal todo do Pânico. A dúvida, Amanda, da Gretchen é ridícula, né? É? Por quê? É. A Gretchen falou o seguinte, que ela não tinha dado para o tal do Alexandre Frota, não é isso? É, não tinha tido um caso. Não tinha tido um caso. Caso é dado, né? É. É dado, pronto, né? A Máquina, então, acusou que era mentira, que ela já tinha dado. Aí você acredita em quem, Amanda? Você que é a cajuruzinha desparada. Você acredita em quem? Não, eu estou perguntando para você. Você acredita na máquina, no Silvio Santos ou na Gretchen? Pois ela deu para todo mundo, é? Porque ela não deu para o... Para mim, não. Para mim, não, colega. Se você acredita no Silvio Santos, você acha que o Silvio iria brincar? Não, mas agora tem o Cariol Cajol. Então, ela é casada. Mas daí que ela é casada. Ela é que faz pornô. É política lá no Nordeste, colega. Mas ela tem um filme com o... Aí, gente, pera aí, eu sou o Paulo Coelho dos Pobres, eu não admito falar de Gretchen. É, é. Você tem que fazer a primeira comigo, é? Mas era aí, vocês respeitam o Cajuru, o Cajuru novo. Você que levantou o Gretchen. Você que levantou o Gretchen. Aí o Silvio me sacaneou, porque botou tarde. Só que antes, eu tive o pânico, né? Então, vocês... Eu tenho que falar aqui a verdade. Vocês me levaram naquele programa do Beijir as Duas aqui. Ainda que vocês tiveram medo de eu vir sozinho. Vamos falar a verdade aqui? Do quê? Que nós gostamos um do outro. Vocês trouxeram o Datena só para não deixar o nome. Não, tinha chamado o Datena antes. Não, senhor. Tinha chamado o Datena antes. Não, tinha chamado o Datena. O Datena também. O Datena também. Pô, vocês querem me saber? Não, mas não é que a gente... É de brincadeira. Calhou, calhou. Mas você falou mais naquele dia também. É que quando você fala, pergunta para o Datena. A gente quis perguntar. Para o Datena. Para o Datena. E aí, final, só naquele dia foram 18 mil livros. Que beleza. Aí virou uma loucura. Então, eu devo a vocês. Aliás, vou escrever esta terceira edição. Pague nossa parte. A gratidão a vocês é o programa Silvio Santos. E só não vou dar comissão para vocês, porque eu não ganho quase nada. Eu só estou ganhando dinheiro agora, na segunda edição. Porque agora o livro está a cinco reais e o kit completo. Aquele que vocês encheram a bola do kit, lembra? Isso. E vocês, exceto essa burricida, né? Essa enjoada, que deve ter nascido num navio. Essa tal de Amanda. Essa purga. Só ela que não gostou da minha música, só você, Luciana. O Brasil gostou. O Brasil gostou, Ivan. Você trouxe ou não? Você trouxe ou não? Hein? Você não trouxe? Esqueceu o CD. Não, eu esqueci o CD. Está no kit. Não lembra o que a gente tocou? É o Red. Nós tocamos aqui. E a poesia da Hebe que ele fez? Não, mas esse é do outro. A Hebe é minha madrinha. Esse é do outro. Não, minha madrinha não. Você não leu a letra. A letra é linda da música. Presta atenção na letra. Você foi na frente da Hebe, Cajuru? Você foi lá no churrasco sexta-feira? Não te vimos. E coache quem? Da Hebe. A Hebe não é mais minha amiga, não. Ela não cai nem comigo, não. Ela não caiu com ela. Por que ela nunca mais me ligou? Eu não me chamo no programa dela. É porque elas dão uma entrevista lá no programa da Sônia Abrão, na rede TV. Ela ficou brava comigo por causa disso. A Sônia Abrão. Está me perguntando a Sônia Abrão. Eu juro, Adriane Galisteu, quando você ficou mal, doente, é verdade que ela te emprestou dinheiro? Eu falei, é. Prestou dinheiro e a minha irmã, o que ela faz por mim é brincadeira. E a Hebe te emprestou dinheiro? Eu falei, não. A Hebe nunca me emprestou dinheiro. Mas também se... Aí, do jeito que ficou a edição do programa, deu a impressão que eu estava metendo pau nela. Não, eu só falei que ela nunca me emprestou dinheiro, até porque eu nunca pedi. Se eu pedisse, eu sei que ela me emprestasse. Que ela me emprestaria. Ah, é bacana, né? Agora, a Hebe também me emprestou. A Hebe só ficou sabendo que eu estava fodido no hospital, mandou ligar lá e pagar o hospital para mim. Era 29 pau. Ai, que chique. É bom pra mim assim. É bom, né, meu? Pede desculpa. Mas eu, desculpa de ter, eu já liguei para ela, Amanda, 100 vezes. Eu não fiz nada de errado. Não fiz nada de errado. Peraí, eu já falei com o sobrinho dela, falei com o secretário dela, falei com o diretor do programa dela. Eu falei assim, olha, falei para a Galistão, inclusive, falou que ia falar com ela. Falei, Hebe, se você está chateado comigo por causa disso, você está de brincadeira comigo, né? Pô, a vida inteira eu tive você como minha madrinha, caramba. Aí agora você está chateado comigo porque você acha que eu falei isso, que eu ia falar no ar que você não me emprestou dinheiro? Eu não te pedi dinheiro emprestado, é. Por isso que não emprestou, né? Ninguém empresta na toa, é. Não, mas se eu pedisse, eu sei que ele emprestava, nosso irmão. Ô, Cajuru, a Hebe te emprestou dinheiro? Não, emprestou. Então, pronto. Como é que a Amanda quer que eu peça desculpa para ela, gente? Está brincando? Mas foi mal entendido. Mas não foi da parte dele. Não foi da parte dele. Não foi da parte dele. Mas depois de eu estou aborrecido, você. Ô, sua pulga vegetariana, ele não tem que pedir desculpa. Ela que pegou filha aqui, sua louca. Ô, gente, o Ronaldo, hein, cara? Você viu? Eu estava tentando falar com ele. Ele confundiu, coitavinho. Você viu? Não, confundiu não, bola. Ninguém põe o revólver na cara do cara para ele levar três Traveco no... Mas não é que ele ligou lá e achou que era outra coisa? É. Mas aí, se ele se sentiu que era outra coisa, ele caia fora. Isso é coisa que eu fui pego nisso aqui na Praça da República em São Paulo, quando eu tinha 17 anos. Eu peguei um puta Traveco, um trem, entendeu? Ele só se estava de costa comigo. Aí, na hora que eu fui pegar na cintura dele um negócio desse tamanho, pelo amor de Deus. Encheu a mão. E aí, você sentou. Aí, eu gritei no hotel, aqueles hotéis ali da Martins Fontes, ali perto, sabe? Eu gritava, eu morava com a minha madrinha lá, eu fiquei dois dias sem dormir. Mas, pô, o Ronaldo está brincando comigo. Eu amo o Ronaldo. É, mas eu adorei. Eu acho que ali sacanearam o Ronaldinho, né? Você acha? Ah, claro. Você acha? Eu acho. Não é louco, mano. Não pega a mina que ele quiser. Pô, não. Gente, não tem que gostar de travesti. Mas deixa eu acortamento em esse lado. Travesti tem público. Travesti fica rica. Não, você imagina, o papo, o homem que gosta de mulher bola e que sai com travesti é que gosta de vibrador. É óbvio. Tá brincadeira. Não é, Caju. É um cara que ele tem tudo na vida dele. Tudo, exatamente. Que é o exótico. Ele está começando a viajar, ele quer coisa que ele nunca teve. É extremamente anota. Como assim? Não sei lá, ele tem avião, barco, ele come. Eu falo o que ele quer, filho. É mulher que ele quer. Mas aí prevalece aquela tese minha, se você não experimenta menino, mais tarde você vai querer experimentar, hein, cara? Olha, eu experimentei menino e estou até hoje. Isso não funciona, cara. Mas você gostou. O meu caso é porque o meu caso era pequenininho demais, nem Costa fez. O teu, de certo, foi grande demais enquanto era menino. Um boço, mas eu imagino um boço. Olha, eu te processo, eu juro, mais de um, hein, papai? Eu vi um vídeo na internet que você fala que... Já fez, né? Ah, uma vez só, graças a Deus. Uma vez só. Ah, que fez. Mas, sei por que, eu tinha 10 anos de idade, eu compreendo que tenho, ué. Coisa de criança. Coisa de criança, eu não gostei nunca mais, minha filha. Você está pensando comigo, ué. Você nunca experimentou uma mulher, não, mano? Mas você vai experimentar ainda, hein? Vai, vai. Olha só, uma mulher, uma mulher dessa, hein? Vai, vai, vai. Vai, milho, você experimenta um homem. Lógico. Ah, é, bobo. Troca, troca. É? Você é pequeno, você faz troca-troca. Você é homem, você é homem, você faz troca-troca. Não, é, Caduru. É normal, é normal. É normal, é normal, mano. Emílio, em São Manoel, experimentou o bode, o burro, o tórico. Gostoso. O bode. Gostosa dessa mulher, Amanda. Partir pra cima de você, Amanda. Pegar em você e começar a te roçar. Vem uma gostosona assim. Você vai gostar pra caramba, Amanda. Ah, sou eu aqui, mano. Deixa eu falar sério agora. Acaba a depressão na hora. Deixa eu falar sério agora. É o seguinte. Tá difícil. Cajuru. Que isso. Cajuru. E aí você foi lá e o livro tá vendendo. Neste momento hoje, amanheceu com 61 mil livros vendidos. Quase 600 mil livros. É 561 mil. Mas você continua com aquela promoção na internet. Não, não, não. A internet ainda não tem mais. Não, não é isso. Pelo contrário. O que vai mais ter agora é o kit completo. Por quê? Como o livro custa 5 reais na minha mão e 6 reais nas lojas do interior de São Paulo e lá em Goiás, o que que acontece? O kit custa 10 na minha mão e nessas lojas. Então o pessoal tá preferindo comprar o kit. Porque o kit vem em dois livros. O atual, o de 2002, preso e proibido em Goiás, que lá em Goiás é uma férbica. Só em Goiás, quase 200 mil livros vendidos. Tá no interesse pelo dossiê. Tá, entendeu? Que foi preso e proibido na época. E tem mais o DVD com todas as entrevistas que eu fiz, reportagens produzidas pela SBT e mais um CD, que é aquele que nós botamos aqui, que tem música, que tem coisa legal. Inclusive pra Goiás tem a música Minha Goiânia, que o Ivan Linsk canta. Música feita pelo Tavinho Daí e por mim. Então, quer dizer, esse kit por 10 reais, ele tá barato. Mas tem muita gente, Emílio, que não tem condições do quê? De me receber na cidade, mora muito longe. Aí o cara tem o site do Cajuru.com.br. Só que é mais caro, porque aí envolve o CEDEX e tal. Mas é o seguinte, eu vou fazer com que todo mundo tenha a condição de comprar por 10 reais. Onde você estiver, você vai com o quê? O Cajuru. Aí você cobra o cachê pra ele? Claro que não, não cobro nada. Eu fui pra Goiânia, por exemplo, eu paguei minha passagem aérea, eu paguei meu hotel. Eu paguei tudo. Só que chegou lá, eu vendi. Uma fortuna. Pra mim é uma fortuna. Quantos reais você consegue por exemplar? Por exemplar? O livro custa... Não, você vai ver, mas... O livro custa... Não, comigo não tem isso. O livro custa 5 reais. Eu pago 3 pra gráfica, certo? Fico com 1 real pra mim, certo? E 1 real pras despesas. Eu tenho 6 Cajuruzetes que trabalham comigo. São as meninas. Cajuruzetes. E quando eu viajo, eu tenho que viajar o quê? Como eu não enxergo, eu tenho que viajar com o motorista e com as meninas. Então a despesa toda me sobra 1 real em cada livro. Agora, na segunda edição. Porque a primeira edição não ganha nada. Porque o livro custava 1 real. É, porque a primeira foi loucura. Foi loucura. Mas graças a Editora Scala, a Editora Scala Gráfico Oceano, eles me ajudaram pra caramba. Porque se não fossem eles, eu não teria iniciado. A possibilidade. É, eles... Como eles são grandes, o Ercírio, o pessoal todo da Editora Scala, eles são grandes, eles toparam o desafio. Só que eles só foram até um ponto. Porque eles não podiam ir mais. Porque eu juro daqui pra frente, ou você vende o livro por 10 reais, ou nós não podemos. Porque nós não damos conta de bancar o livro a 1 real. Aí, graças a Deus, eu arrumei uma gráfica lá em Ribeirão Preto, a gráfica São Francisco. Aí conseguiu. Então agora, Emílio, o que eu vou conseguir, também começou aqui no Pânico, isso foi no dia que eu virei aqui, que eu cheguei aqui, veio o rapaz aqui, o Júnior das Bancas, que é amigo de alguém aqui. E o Júnior. De todos nós. Esse aí. É. Aí o Bono ainda falou pra ele, ó, acerta tudo, ele acabou com a Jugu e tal, papá. Aquele dia ali começou a minha redenção. Por quê? Porque eu tô chegando até ao Roberto, que é... Desculpa, ao Gilberto. Antes era o Kinali, agora é o Gilberto. O Gilberto aqui em São Paulo, eu tenho reunião com ele hoje, inclusive. Ele é o poderoso chefão do Brasil, de todas as bancas. Então agora o meu livro entra segunda-feira agora, em todas as bancas. A minha rebelde. Agora acabou. Agora. Você vai vender até a sopra emagrecedora desse jeito. Então é o seguinte, pra quem quiser, é muito legal o livro. O livro do Cajuna. Não, fala sério, gente, se fosse ruim, a Amanda me sacaneia, eu acho que ela tem que... Ela manda no meu. Ela manda no meu. Agora vem cá, gente. Não, juro por Deus, não é certo. Se você ler o meu livro, é muito difícil, você pode até não gostar de mim. Mas você lê o Emílio, tua esposa lê, eu gostou. O livro é sério, não tem nada disso aí que ela falou, um negócio de book meu. Isso não é verdade, eu conto quase nada da minha vida. Só tem entrevista do Romário, entrevista do Jô Soares, entrevista da Hebe Camargo. Verdade. São seis entrevistas, como é que eu falo de mim? Tem de A a Z, que eu falo de todo mundo, quer dizer, não estou falando de mim, estou falando de Jô. Páginas negras. As páginas negras, que tem toda a história do futebol, negócio de igreja, negócio de uma rede de televisão, tudo. Quer dizer, pelo amor de Deus. E agora você liga pra mim, Emílio, cai uma gravação assim. Eu vi. Você viu já? Eu liguei. Você já viu? Opa, chegamos a 500 mil dólares. Não, agora eu mudei, agora eu mudei, agora eu mudei, eu falo assim. Aqui fala o Paulo Coelho dos pobres, ou dos justos. Alô, Brasil, da Mônica Veloso e do Edir Macedo. Aqui fala Jorge Cajuru. Eu já vendi meio milhão de livros. E agora Deus quer, e Ele quer, ninguém segura. Eu vou chegar a um milhão. Neste momento estou dando autóquico em alguma cidade brasileira. Boa, Cajuru. Vamos chegar a um milhão. Não deixe o seu recado. Vamos chegar a um milhão. Vamos lá. Agora, já que o Pânico me ajudou em tudo, pelo amor de Deus, gente, quem está ouvindo o Pânico, livrarias. Eu não consigo chegar nas livrarias. O livro agora está mais caro. O livro agora está, com o kit, está 10 reais. Certo? Nas bancas, vai custar 20 reais. Perfeito? Então, nas livrarias, está um preço legal. Então, por que as livrarias do Brasil inteiro não estão vendendo o meu livro? É boicote? Eu não tenho nada contra a livraria. Pelo contrário, eu vou ser o cara mais realizado do mundo. Se uma Saraiva, uma La Selva, quem mais? Cês tem um livro. Penac, sei lá quem. Boa, Cajuru. Ó, vamos fazer o seguinte. Por enquanto, quem quiser, o livro é bacana mesmo. Eu já vi. Tem muita denúncia. Tem histórias. E pode comprar também pela internet. Desculpa, só essa dúvida. Pela internet é para quem mora longe, né? Para quem mora longe. O cara está falando isso, bicho. Eu estou falando isso. Então, é o seguinte. Ele quis ajudar, gente. Não, eu não sei. 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 Ô, Emílio, escala uma paniquete para mim. Lógico. É, em bola. Ó, vocês podiam escalar uma paniquete para mim? Com cachezinho. Você escolhe, filho. Não, sabe para quê? Para quinta-feira agora e sexta, tem a Agri Show. Está tendo lá em Ribeirão Preto. 200 mil pessoas lá. Para que você quer paniquete? Só para ir lá junto comigo vender o livro? Você está brincando com o livro? Ó, é o seguinte. Não, isso não precisa não. Se você quiser agora comprar o livro, entra lá no site do Cajuru. Não, não. Presta atenção. O site é para quem mora longe. Tem que morar longe. Cajuru.com.br. Tipo, e tá querendo? É, para quem mora em São Paulo, nas capitais, espera que segunda-feira está em todas as bancas. Sim, mas... Se Deus quiser, vai estar em todas as livrarias. Certo. Entendeu? Mas se eu quiser comprar agora... Se quiser, se quiser gastar mais, eu vou vencer, ué. Eu entro lá no site. O endereço é site do Cajuru.com.br. Você vai entrar lá e já manda. E os caras são meus amigos. Eu briguei com esse feio, por causa do preço. Mas agora sou amigo desse. É o Denis Madureira, lá de Alfenas, o Maurão. Do site. É, gente boa. Só para a empresa, ó. Vocês não vão vender sozinha, meu livro. Eu também quero vender. Concorda comigo? Porque o preço de vocês é muito caro. Eu quero vender. Eu vou vender mais barato que vocês e eu vou concorrer com vocês. Muito bem. Vou tocar uma música daqui a pouquinho. A gente volta hoje. Jorge Cajuru aqui no Cajuru. Meu nome é Geraldo. José Geraldo Ferreira. Se eu quero cantar, eu sou para a galera. Raul, Guida. Eu vi as pedras. Eu vi a estrela de Davi entrar no céu. E aquele que tiver que eu estou mentindo, eu tiro o meu chapéu. É por isso que eu vou pânico da pânica. Se embora, é uma raida. Vamos de volta. E agora chega de besteira. Vamos falar de um assunto importante. Vamos falar de evolução. Não sei se todo mundo aqui já viu, mas a Quart está de embalagem nova, totalmente dourada. Muito demais. Isso porque Quart acredita numa coisa muito simples, que é quando as pessoas usam sua energia natural para se mexer, tudo pode evoluir. A moda, a música, o próprio Quart e até o pessoal do pânico. Você me pergunta como? Vou dar um exemplo. Vai. O Bola. Pois não. Você se lembra, Bola, quando você era motorista aqui na rádio? Colava adesivo e era motorista. O Chupla. O Chupla colava adesivo? Eu colava muito. Eu sei, com a peitudinha. Lembra da peitudinha? Para provar sua teoria da evolução, Quart está lançando o desafio Quart. Durante duas semanas, o pessoal aqui do Pânico na Jovem Pan vai ter que responder perguntas aqui que demonstram sua evolução até chegar a essas estrelas que vocês são hoje. Cristian Piofa, por exemplo, lá de Uberaba, já comeu muita coxinha nessa vida. Você vai ter que responder agora como se come um escargot. Certo? Vamos estar aqui. Essa é a primeira pergunta, desafio Quart, que começa amanhã. Vocês estão preparados? Sim. Então amanhã a gente começa aqui. Boa. Boa. Quart, a gente muda o mundo. Muda. Certo? Muito bem. Agora vamos continuar aqui. O Cristian pudeu muita coxinha. Ah. Inclusive a coxinha do Vanucci. Ah, o Cristian. Não como coxinha crua, meu bem. O Vanucci é de Vanucci. Eu prefiro beijar você do que beijar o Vanucci. Ah, Galicia. Bom, o Cajuru é o seguinte. O Cajuru está aqui hoje. Nós estamos falando aqui da comemoração que aconteceu em Goiânia. O livro do Cajuru, o Condenado a Falar 2, vendeu 500 mil edições. Não é? E o Cajuru... Você não sabe o que é recorde? Deve ser. Não, deve ser não. É confirmado. É a primeira vez que um jornalista esportivo vende meio milhão de livros. Uma loucura. Não, no Brasil não. No mundo. Jornalista esportivo nenhum vendeu. Mas é que você foi lá e arregaçou as vangas e foi fazendo a linha. Eu vou até onde o povo está. Gosto disso? Eu vou, claro, evidente. Eu fui vender lá em cada lugar. Agora eu não aguento mais que eu não tenho nem condição física. Eu vou continuar indo. Tá estrelando o Cajuru? Não, mas que eu não dou conta mais, ô Amanda. Amanda, ele tem idade pra ser seu avô. Quarta idade por dia, né, filha? Como é que faz? Eu tô com 47 anos, não sou menino mais não, hein? E é o seguinte... O diabete com tudo, você tá doido? Esse livro aqui, a partir de segunda-feira, vai estar nas bancas. Então você vai ter muito mais acesso. Facilidade, é. É, eu tô falando isso porque eu acho que o Gilberto hoje, da Distribuidora Nacional de Bancas, eu acho que eu fecho com ele hoje, se Deus quiser. Boa, boa. Eu tô apostando. Aqui, ó. O que eu falei pra você? Quando eu falo pra você? Eu falo, não falo agora, eu falo há muito tempo, né? É por isso que eu brigo com o negro que vem falar pra mim sobre o negócio de televisão. Televisão, a única novidade que tem, aliás, eu falei isso no ar domingo passado, é o pânico. O resto é tudo uma merda na televisão. Não fala assim, Cajuru. Não fala assim. É a minha opinião. Não fala assim, Cajuru. Agora vem cá, olha o fenômeno que vocês são aqui, ó. Já ligou aqui pra mim, ó. Adolfo Padilha. Falou, inclusive, que adora vocês, que tentou anunciar com vocês... Quem é o Adolfo Padilha? É da spacebox.com.br. Mas falou que agora tá muito caro que ele não dá conta. Tá muito caro. Mas que ele é fã de vocês, ele falou assim que quando era barato, ele deu conta. Mas que agora tá caro. Mas é muito anunciante, Cajuru. É, isso é verdade. Depois a gente põe muito anunciante. Aí fica ruim, né? É. O programa ele... Fica muito anunciante. E o Senna tá arrumando pra mim a livraria Cultura. O Zona é o senhor Pedro Rex. O Senna. O Senna é amigo da Milena. O melhor continuar vendendo de porta em porta. Eu fiz várias vezes em imensuridade. Ah, Senna. Ah, Senna. Senna para, você vai lá tomar vinho. Mas a spacebox tem 4 milhões que passam lá pela loja deles e tal. Gente, é o seguinte, eu só quero vender livro barato. Sabe por quê? Pra todo mundo ler os dois lados desses 4 poderes que existem. Que são intocáveis. Futebol, política, televisão e imprensa. É. E a maior alegria que eu tenho... Poder, Cajuru. Poder, né? Poder. Todo mundo da televisão, Emílio, pode ir lá, vocês, na rede TV. Pode perguntar pro celegrafista, pro cameraman, pro porteiro. O que o Cajuru falou dos artistas da televisão é verdade ou mentira? Porque eu falei do nego que liga a câmera e tudo é uma maravilha. Quando desliga, ele nem a mão pro telespectador ele dá. Ou quando dá na auditória, vai no banheiro e lava a mão. Eu dou mais que a mão. Toma um banho de álcool. É, banho de álcool. Então eu mostrei os dois lados. Abraça o povo e toma um banho de álcool depois. Então eu mostrei os dois lados desse mundo. Porque esse mundo é um lado bom e o lado é tu, joelho. Então, mas eu achei legal o seguinte. Porque conta tu e a trajetória quando você chegou. Você era um radialista do interior. Aí o Cajuru chegou em São Paulo. Aí ele dormiu na rádio. Rádio Globo. Ele dormiu na rádio. Porque aí o cara... Normalmente é assim, né? Ninguém que não tinha chance. E aí você falou, não, eu vou ficar... Mas o Osmar me deixou ser escuta. Sem remuneração. Tipo estagiário. O Osmar Santos. Osmar Santos. Foi ele que botou o nome Cajuru. Meu nome era Jorge Reis. E nessa época o Faustão era repórter da Rádio Globo. Rua das Palmeiras 315. O Faustão não estava mais aqui na Pan. Ele foi com a equipe do... Do Osmar pra Rádio Globo. Do Osmar pra Rádio Globo. Isso foi em 77. Aquela equipe do garotinho. Ainda era a Rádio Globo Nacional. E eu saí de Ribeirão Preto com 15 anos de idade. Eu fui esperar o Osmar Santos e o Loureiro Júnior. Que estão aí. No trevo de Ribeirão Preto. Era uma veraneio da Rádio Globo. Eu fiquei com 15 anos de idade esperando eles na estrada. E fazia assim. Para, para, para. Você já sabia o que você queria fazer na vida. Já queria. Eu queria vir pra São Paulo. E eles me trouxeram. Quem me pagava comida era o saudoso Carlos Aymar. Eu ia buscar cigarro perdoado na padaria ao lado da Rua das Palmeiras 315. E ele me dava uma coxinha. Na época era aquela coxinha grande. Eu tomava uma coxinha e um refrigerante em litro. Para dar a liga. E morava ali no estúdio. Eu acordava de manhã. O Marcos David Duranes. Lembra dele? Marcos David Duranes. Ele chegava para apresentar o programa na Rádio Globo. O Henrique Guilherme me deu dinheiro para comer. Eu não esqueço essas coisas não. Henrique Guilherme. Que hoje está acho que em outra rádio. Henrique Guilherme. O Osmar Santos. O Loureiro Júnior. Na época o J.A. Ele era da Rádio Globo. Na época ele era pobre. J.A. Agora era assim. Dono do Palmeiras. Dono de tudo. Ele é dono do Palmeiras? Dono, claro. Você acha que o Palmeiras está ganhando o campeonato por quê? Primeiro porque tem um time melhor dentro de campo. Segundo porque na dúvida. Na dúvida. Da Palmeiras. O quadro compra tudo. Eu compro jornalista. Eu estou feliz. É brincando. Mas você veio com 15 anos. Você veio com 15 anos. São Paulo com 15. Eu saí de Ribeirão Preto. Eu trabalhava lá na Rádio Renascença. Com o Datena. Com o Paulo Henrique Viana Leitão de Carvalho. Que é a voz padrão hoje do canal Discovery. E da USA. É um vozeirão. Ele é que fez a gravação do meu programa, da minha abertura, no DVD e tudo e tal. E trabalhava lá. Então foi ali que eu conheci o Datena. Conheci o Datena com 13 anos de idade. E até hoje ele é o mesmo cara. Leal, amigo, amigo de quem é amigo. E ali nós ficamos amigos. Só que ali eu era mais corajoso que o Datena. Porque o Datena não gostava de sair de São Paulo. Tanto é que o Datena quando ele estourou na Rede Globo, com aquelas reportagens diferentes. Ele não morava. Ele trabalhava aqui. Mas ia todo dia de ônibus para Ribeirão Preto. Sabia disso? De ônibus ele. Voltava todo dia. Porque ele não queria morar em São Paulo. Eu não. Eu já queria morar em São Paulo correndo. Eu vim para cá. Depois eu fui para a Rádio Capital com o Hélio Ribeiro. Morei lá também. E aí começou. E você fazia o que, Cajiro? Plantão esportivo. Eu ficava pegando os resultados, bola. De tudo quanto é o lugar do mundo. E passando para o rapaziada. Campeonato polonês, indonês. Estava tudo. Eu era o auxiliar. Primeira vez que eu falei no microfone foi na Rádio Capital com o Hélio Ribeiro. Aquele ídolo do rádio, né? O Hélio falou que eu saia fazer o plantão hoje. Era o Tony Lourenço titular. Porque quem me ensinou muito foi o Silvio Fírio. Silvio Fírio é um sujeito extraordinário. Um ser humano lindo. Aí eu cheguei na Rádio Capital e fui falar. Era decisão de terceiro lugar entre Brasil e Filipinas do basquete. Eu fui e falei. Brasil e Filipinas é a disputa de terceiro e quarto lugar. O Hélio Ribeiro me ligou e falou. Terceiro e quarto lugar é a puta de leste. Você não vai falar no microfone mais. Vai aprender português. Entendeu? Porque eu só estudei até a sétima série. Você não é um jornalista, não? É, claro que eu sou. Eu tenho 30 anos de carreira, eu não sou. Não, jornalista. Não, formado aqui. Eu queria ser formado, mas não pude. É inteligência intuitiva. Mas você trabalhou no Rio também. Trabalhei no Rio com o SBT. O SBT me botou no Rio de Janeiro para abrir lá a fase de esportes do SBT Rio. Eu fui o primeiro repórter do SBT, né? Com 20 anos de idade. Eu extraí no SBT. Na época que tinha o Juca Kifuri, tinha o João Saldanha, tinha o Mário Moraes, teve o José Cunha. Entendeu? Então eu me tinha o Cabanato Paulista e eu dava um prêmio para o melhor jogador em campo, que era uma salsicha. Caraca Tarsquilas. Caraca Tarsquilas. É. Era um milhão. Era um milhão o prêmio, ele era muito bom. E aí o seguinte, aí o Hélio Ribeiro não me deixou falar mais. E foi quando eu voltei a ler, porque eu li até 10, 11 anos de idade. Mamãe com 6 anos de idade, ela comprava Neruda. Foi eu ler. Um osso. É Neruda. Pablo Neruda. Da vida é um empréstimo de ossos. Ninguém leva nada de seu. O Belo foi aprender a não se saciar, nem pela alegria, nem pela tristeza. Deixo firmado aqui que metia a colher até o cotovelo, numa diversidade que não era minha, no padecimento dos outros. Lindo, maravilhoso. Pablo Neruda. Pablo Neruda. Olha, eu vou ler agora. Ô Cajuru, e aí você, você... Aí comecei a voar, aí foi para Belo Horizonte, Goiás, voltei para São Paulo para o SBT, aí comecei. Aí foi para o Paulo. Mas eu já era desde moleque louco, né? Você sempre precisava perguntar. Você sempre foi louco. Ô Paula, com 17 anos eu denunciei em Belo Horizonte. Tá lá até hoje o Jornal do Estado de Minas, tá aí, tem no seu arquivo. Eu denunciei, com 17 anos eu denunciei os jogadores do América Mineiro. O treinador era o Aimoré Moreira, saudoso Aimoré Moreira. Fumando maconha dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Você entregou o chapado. É, e foi matéria de página inteira no Estado de Minas. Então sempre foi assim, sempre foi um cara. Agora mesmo eu dei uma entrevista lá no Paraná, no SBT, porque eu digo, mas você não pode falar isso, sobre o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo é meu amigo, eu gosto dele. Eu fui o único jornalista brasileiro convidado pro casamento dele com a Daniela Scarrelli, sabia disso? Não. Fui lá, entrei na casa dele. Levei o Datena junto comigo, inclusive pela banca. É, é verdade, o Datena me pediu, meu irmão, me põe junto. O Datena foi lá fazer matéria com ele, entendeu? E eu fui pra lá, fiquei o dia inteiro na casa dele lá. Os jornalistas todos da Espanha lá fora e eu lá dentro com ele. Com detalhe, eu tava desempregado e fodido. Eu tava em Ribeirão Preto na Tati. E quem pagou pra você aí? Quem? Eu paguei a minha paixão. Eu tinha dinheiro sobrando pra mim. O Datena pagou a comida, pagou tudo lá, entendeu? Aí, esse Ronaldo é um cara bom, rapaz. Um cara bom, um cara limpo, eu gosto dele pra caramba, entendeu? É do bem, né? Mas hoje eu falei no Pará, eu falei, gente, o Ronaldo, pra mim, ele é chegado em... Entendeu? Em mulher. Inclusive mulher da noite. Ele adora uma biscatinha. Bons negócios. E eu fui junto com ele em Curitiba, quando a seleção tava lá no pré-olímpico, foi lá no Hotel Bourbon, nós fomos do lado, lá numa boate chamada Cristal, entendeu? E ele, inclusive, pagou pra um monte de gente. E a minha não pagou, não. Ele foi com a tal da Júlia Hoppe, que era gostosa pra caramba, entendeu? É, é verdade. E o Ronaldo, o Ronaldo era um cara bom. E aí os jornalistas, inclusive um cara da Gazeta Esportiva, sacaneou ele. Botou que ele tinha ido pra farra pegar mulher à noite na folga da seleção. No dia ele chegou na coletiva pra todo mundo no Hotel Bourbon e falou assim, Vocês são engraçados, né? Vocês falaram que eu fui, né? E muitos de vocês que foram comigo e que inclusive eu paguei a mulher pra vocês. Oh, boa. E aí eu peguei e falei isso no ar. Contei o nome de todo jornalista. Tava na rede de TV. Falei, ó, jornalista falando de tal foi, falando de tal foi. Eu acho que jornalista não tem que entrar na vida do jogador à noite. Ele fala o que ele quer, bola. Entendeu, Carioca? Eu também acho. Se eu te ver amanhã à noite na faca, o que eu tenho a ver com isso, ué? Mas daí, ué, fala o que? Geralmente quem fala faz o bagulho também, né? Faz pior. Tá fazendo o que lá pra ver? Às vezes é viado de amarrar no pé da cama e se apresenta como machão lá, não tem coragem de assumir, entendeu? E aí quer falar de jogador de futebol. Então eu tô preocupado com o Ronaldo. Não é possível que esse negócio do Ronaldo é sério. Não, mas isso aí é um negócio... Sacanearam o cara. Mas você vê. Mas é um negócio que atrai a curiosidade humana. Pra caramba. Você quer saber, você quer saber, pô, qual que é do Ronaldo. Vocês viram a foto, não? Não, eu vi na internet. Eu vi no jornal. Então, mas é Traveco mesmo? É. Eu não cheguei a ver até lá. Eram bonitas. Eu saí de Ribeirão seis horas da manhã pra chegar aqui. Dá uma foto no jornal que a menina tá com o documento... É Jaqueline. É Jaqueline. Carola. E outra coisa, brigar por causa de grana não é verdade. O Ronaldo é o cara mais mão aberta do mundo. Por causa de grana, por causa de cisterna. O Ronaldo tá preocupado com grana. Eu acho que ele foi pelo exótico. Não, não é. É que as pessoas querem saber. Eu acho que não é nem por um ou por outro. Mas exótico é onde? Atrás ou na frente? Não, as pessoas querem saber o que que aconteceu. O que que aconteceu lá. Então fica esse negócio. Você quer saber o que que aconteceu. Por que que ele tá... Ele falou o papo, pô, rolou o papo o quê? Ele falou o seguinte, que ele chamou umas meninas para ararapondos. E nego mandou traver com sacanagem. Nego mandou traver com sacanagem. Aí foi pegar esse nego e matar, né? Aí ele olhou, falou, bicho, toma aqui o dinheiro de vocês, pode ir embora pra não ter problema, tá? Vão engano, toma aqui a grana. Uma, não aceitou o dinheiro. Ameaçou. Quero atender. Ameaçou, quer atender. Olha, eu sou bonita, tá me rejeitando, hein? Que que é? Só porque você é Ronaldinho, eu sou Jaqueline, eu corto a sua cara. Aí ela foi na delegacia, só que o delegado falou que a Traveca tá mentindo. Entendeu? Quer dizer, ele foi chamar o Leonardo e... Ela quer tomar uma grana do cara. Vê a mercadoria errada. Ela se aproveitou e viu que era o Ronaldo. Mas é muito estranho isso. O que é estranho é o seguinte, é o cara ir naquele motel, pô. Você viu? É. De quinta categoria. Ali, Emílio, ali é do lado da barra. Ali é um do lado do outro. Mas ali é o lugar que ninguém imagina que o cara vai. Porque qual que é o modo desoperante? O cara vai, pega um motel bom, a menina do boot. Aí todo mundo fica sabendo. Não, entendeu? Mas assim, quando você quer fazer, eu, quando quero fazer nas escondidas, ninguém sabe. Eu vou em cada buraco, nem rato entra. Salma. Entendeu? Porque esse é o babado. Ah, eu, sinceramente, eu não acredito nisso, não. Eu gosto do Ronaldo, vou defender o Ronaldo sempre. Eu gosto, mas ao mesmo tempo eu não misturo. Por isso que o meu livro Condenado a Falar, dois, vocês podem ter certeza. É um livro isento, imparcial. Você viu o negócio de igreja? Eu mostrei os dois lados de igreja, meu amigo. Porque não tem esse lado de um lado só, não. Uma está ficando rica agora porque a outra era rica. É o Vaticano cheio de ouro e a outra querendo ter ouro também, meu amigo. É briga de poder, entendeu? Então, meu livro é isento. Eu amo o Ronaldo. Elogio pra caralho o Ronaldo. Mas eu defendi a Daniela Ascarelli. Ela, inclusive, me agradeceu no programa dela. Aliás, eu não entendi nada no programa dela. Você viu? No programa dela, ela me agradeceu porque eu falei coisas lindas dela, porque eu defendi. Eu falei que, na época, ela não foi sacana com o Ronaldo no casamento. Quem foi sacana foi o Ronaldo. Quem foi galinha foi o Ronaldo, eu falei. Eu defendi a Daniela Ascarelli sem ser amigo dela. E falei que, naquela época, o azar dela é que até o rabo do Ronaldo estava blindado. Então, ela ficou com uma bisclata da história, com uma sem vergonha da história. Mas não foi, a Daniela não foi. Aí, ela me elogiou e botou o Milton Neves. A Daniela deve estar me elogiando agora, ué. Não. Pai, vocês não viram, não? Não. Pai, foi um ótimo comunicador, um apresentador extraordinário. Verdade, verdade. E pai, não sei o quê. E no final, ter gente saúde pra você. O mundo muda, cachorro. O mundo muda. Então, agora, quer dizer, é bom. É bom, ué. O mundo muda. Eu quero paz. Eu quero paz. Só que tem uma coisa. Esse e-mail... Eu... Toda entrevista minha com vocês tem alguma coisa reveladora, não tem? Mas de hoje tinha que ter. Nesse e-mail, meu amigo, eu já me enojei. Eu vou escrever livro, você tá me entendendo? Até o final do ano. Se a RedeTV me quiser, eu fico lá. Se não quiser também, não tem problema nenhum. Agradeço ela sempre. Gosto dela. Nunca vou falar mal da RedeTV, nem do SBT, que são as duas emissoras mais importantes da minha vida. Mas chega. Cansei. Esse ambiente é um ambiente filho da mãe, entendeu? Asqueroso. Asqueroso, entendeu? Eu não dou conta de não conversar na cara do nego, entendeu? Já domingo passado, agora, falei merda no ar mesmo. Falei que não gosta do cara, gosta da mulher dele e pronto, acabou. Tá entendendo? E falei na reunião que nós tivemos depois do programa. Fui lá e falei merda pra caramba. Falei, ó. Comigo não tem isso não. O nego não vai me trair, me sacanear, não. Me sacaneia olhando pra mim. Entendeu? Chega o cara de bomba. Entendeu? E falei mesmo, falei que não gosta quando entra o pessoal do pano. Falei tudo, entendeu? Falei tudo. E quando entrou comigo lá, botei 10 minutos no ia comigo lá. Tá entendendo? Tá certo? E pronto, entendeu? Eu não aguento mais, Emílio. Gente, eu não tenho um saco mais. Júlio, eu sou sozinho nesse mundo. Eu preciso encontrar uma boa companheira que goste realmente do Jorge. Aquela menina lá que você... E aquela bonitinha. E aquela bonitinha lá. Gostaram daquela? Onde você arrumou aquilo? Cara de enfermeira que a fica é glicose. Não é aquela cara de enfermeira que a fica é glicose. Essa não é bobo, não. Então, entendeu? Eu vou parar, gente. Eu juro por Deus. Eu vou escrever agora no final do ano a terceira edição. Vou dar uma parada. Eu quero é uma vez por ano vir aqui conversar com vocês. Riba, ter papo, tomar cachaça. E ir lá domingo, depois do ano, jantar como a gente vai jantar lá e conversar pra caramba. É isso que eu quero na minha vida. Esse meio, cara, eu tô com o saco cheio. Eu não sirvo pra isso, entendeu? Não sirvo pra ser cínico. Não sirvo. O cara tem que falar o que tem que falar na cara, cara. Não aguento mais. Quantas ameaças de morte você já teve? Nenhuma. Ninguém me ameaça de morte. Isso é bobagem. Eu sou um cara querido. Sou um cara que foi em Goiás, lá em Goiânia. Você não tem noção do que aconteceu lá. Entendeu? Você não tem noção. Eu parei a cidade todinha lá, velho. Mais de 10 mil pessoas num shopping. E o cara lá? O que é isso? E o cara que era teu amigo de lá? Como é que ele tá? É o cara lá, o ex-governador? Também não tem nada contra ele, não. Ele tava procurando no dicionário, porque eu o chamei de Polixinco. Ele tava procurando, não tá achando. Ele foi no Google, tal, o ex-governador de Goiânia. Ele tá doidinho pra achar, liga pros caras. Gente, o que é Polixinco? Então eu falei, Pedro, que eu me dirigi a ele igual o Nietzsche. Se dirigia ao Sócrates. Ele entendeu que era o Sócrates, ele é jogador do Corinthians. Só faltou ele pra pro Biru-Biro, bota. É, só faltou ele. Tem raiva de ninguém, Emílio. Eu quero ser feliz. Agora não vem me sacanear, não, cara. Me sacanear, não. Companheiro é companheiro, o filho dá é filho dá. É isso aí. Eu não dou conta mesmo, não. Então eu não vou adorar muito, não. O Zé Luiz de Marília, ele falou que comprou o livro. A primeira edição do livro. Ele quer saber por que não está no ranking da Veja. Primeiro porque a Veja me odeia. Zero a zero, eu também odeio a Veja. Tem uma revista que 40 anos depois chama o Che Guevara de assassino. Vá pra punta da leste, né? Eu espero há 40 anos o cara depois. Outra coisa, a única coisa que o Che Guevara não foi foi o assassino. Um cara que morreu por um ideal. Você tá de brincadeira comigo, né? E logo a revista Veja, fascista como ela é. Dono dela é o Tívida. Ah, pro inferno, caramba. Entendeu? Por que que não tá lá, ó. Ela não tá lá por causa disso. Ela não gosta de mim. Agora, talvez, se ela for honesta, eu espero que ela seja. Porque ela tem coisa boa. No livro, por exemplo, eu meto o pau nela por causa do Che Guevara, mas elogio a Veja pelo jornalismo investigativo que ela faz. Eu não misturo as coisas, gente. Pra mim, todo mundo tem virtude e defeito. Inclusive, eu, muito. Então, eu elogio a Veja nesse ponto. Eu espero que ela seja sincera e verdadeira, agora e honesta. Porque agora o livro vai começar a ser vendido em banca. E ela, inclusive, é dona distribuidora de banca. Então, talvez, por não ser vendida em livraria, não tenha esse... O ranking talvez seja feito só pela... Eu vou esperar, eu vou esperar. Por isso que eu tô falando aqui. Se ela for verdadeira e honesta, como ela é em jornalismo investigativo, porque eu elogio, inclusive, no livro, isso que ela faz, tudo bem. Eu só fiquei bravo com ela por causa desse negócio. Aliás, eu fiquei bravo com ela só por causa desse negócio do Che Guevara e por causa daquele, que vocês sabem do que você vai falar. Aquele boqueteiro, quando escreveu que eu saí da Band, vai conferir. Nosso amigo. Não, 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 não. A gente vai conferir. Não, 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 não. Não fala boqueteiro, pode ser pessoa boa. Eu acho que ele tava com o Ronaldo nesse motel também. Ó, você foi visto aqui pelo Felipe de Ribeirão Preto no Bar Estrela tomando vinho. Faz aí, ó. A Juru gosta de vinho. Vinho bom. É vinho, porra. Não toma sangue de boi, né? Não, não. É, o que mais? A Márcia, diz que o seu estilo é muito radical, Cajuru. Ó, eu sou radical, não é? E provavelmente você é o jornalista que mais sofreu processo judiciário. Ah, isso é óbvio. Isso é do Brasil. Aliás, algo curioso, você que não... Hoje eu só tenho seis, tem pouco. Então, algo curioso, que eu achei espetacular, que é no livro do Cajuru, na última página, tem a propaganda, tem o comercial dos advogados. A contracapa do meu livro. É a contracapa do livro. É o nome do Cajuru. Se você precisa ser os melhores advogados do Brasil, ninguém melhor que o Jorge Cajuru para a recomendada. Não é, tá lá. Doutor José Carlos Dias, doutora Thaís Gasparian, doutor Alvo Câmara. É que eu tô devendo 300 pau pra eles. Até agora eles vão cobrar. Tomara que eles entendam que saia um puta comercial. Um bilhão de livro lá com a contracapa. Aliás, tá cheio de amigo meu ligando pra eles. O Chaim, lá do Coque, não sei quem mais, pra tê-los como advogado. Eu não tenho a condição. Mas não vão cobrar de mim, não. Pelo amor de Deus. Porque eu tava quebrado. Eu tô voltando a ter dinheiro agora, cara. É o seguinte, entra lá no www.sitedocajuru.com.br Se você quiser ler agora. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Pânico hoje. E comigo custa 10 reais. O site custa 20. Mas você me ajuda comprando o site também. É que o site já convém. Ah, meu nome é... Meu nome é Edu Assombra. É que é o seguinte, quando eu tô andando que o sol tá parado igual o sol tá aí, aí aparece uma de um lado. Quando o sol tá aberto, aí aparece uma de um lado e outro do outro. Vou cantar primeiro. Conte aqui lá, achei engraçado. São Pedro, bebo na porta, deitado. São Lucas querendo matar São Geraldo. Por causa de um litro que tinha quebrado. Adivinha que aconteceu. Levei pau pra danar. Por isso que eu vou pro Pânico. Por isso que eu vou pro Pânico. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Fã. É o seguinte, a gente já tinha falado aqui a respeito das rádios que tem agora no Baixa Hits. Pois não. Já tinha falado? Já. Não, eu tinha falado porque eu estava vendo a... Confeição. Os testes. A confecção. Da confecção. E é muito bacana. E é muito bacana. É o quê? Deixa eu explicar aqui. Não, eu explico. Você não entende? Como eu não me entendo? Putz! Então eu vou explicar. Você chega lá. Entendo? Então tá. Então eu vou te dar uma explicação. Você paga R$14,00. Ou R$60,00. R$64,00, não lembro. Pra seis meses, que aí sai quase R$10,00 por mês. Um pouquinho mais. R$10,90. É isso aí. R$10,90 por mês. Por mês que você vai pagar. E você vai ter um acervo de 600 mil músicas. 500 mil músicas. 500 mil. Diminuiu? Não. Era 500. 500 mil. Então pode falar que eu... Muito boa. Então é o seguinte. Vou explicar pro ouvinte. O Bacharich está lançando hoje um produto que é espetacular. É um iPod ambulante. Ele tem 60 rádios prontas. Tem setanejo. Tem samba. Tem pagode. Tem dance. Tem house. Tem gospel. Tem jazz. Tem blues. Tem clássico. Tem ópera. Tem todos os estilos. Você leva pra sua casa. Liga na internet. O site paga R$14,90 se você comprar mensal. Paga R$64,00 se você comprar por 180 dias, 6 meses. E aí você liga a rádio e ouve. Então tem várias rádios. Tem 60 ou 70 rádios prontas. A gente vai ter 200 rádios. Por enquanto tem 70 pra você ouvir. Agora você fala. Qual a vantagem disso? A vantagem é que você também pode construir sua rádio. E tem dois jeitos de você construir sua rádio. Um é o manual. Você entra lá e fala assim. Eu quero fazer uma rádio que vai chamar Rádio Praia. E põe lá Bob Marley. Vai aparecer 150 músicas do Bob Marley. Aí você fala. Adicionar. Is This Love. Adicionar. No Uma No Cry. Aí você põe Elton John. Parece 19 páginas de Elton John. Aí você põe. Eu quero Skyline Pigeon. Eu quero Band of the Jets. Crocodile Rock. E assim você constrói uma rádio. Aí vamos dizer que você não entende nada de música. Aí existe um outro negócio que se chama Rádio Automática. Que é uma bacana. Essa é bacana. Porque você tem que saber só o nome de uma música ou um artista que você gosta. Então você gosta, por exemplo, do Molejo. O pagode. Matou, né? Molejo. Aí o site vai mostrando músicas do mesmo gênero. Então ele mostra lá o Revelação, o Sorriso Maroto. Vai mostrando todos os pagodes pra você. E você vai. Aceita ou recusa. Aí aparece uma telinha. Aceita ou recuso. Então isso é uma revolução que nós estamos lançando. Você vai ter oportunidade de fazer a sua própria rádio. E as melhores rádios vão ser premiadas. Nós estamos estudando aí até pra dar um carro pra quem... Pô, que bacana. Pra rádio que for a melhor rádio. E o cara tem um empreguinho aqui na Jovem Pan. E o programador. E o programador. E o programador. Ah, entendi. Então é entrar lá. O pacote é R$14,90 por mês. R$500 mil rádios pra você fazer quantas rádios você quiser. Pra você ouvir já as rádios prontas. E o pacote de seis meses que aí a rádio sai por minxaria acho que R$10,90. Eu não lembro se R$64,00 ou R$65,00. Então é isso aí. Baixo a Ritz.com.br. Eu espero que vocês ajudem o Emílio. Emílio é sócio. Tá precisando de... Opa! Tá mesmo, Emílio? É beleza, hein? Eu sou sócio de tudo. A Petela estrelou. A Petela estrelou. Vi ontem ela com a Birkenberg da Hermes. Custa R$16,00 mil dólares ela na rua. Tá uma mulher estrelou. Você sabe que mulher bacana tem que ter a Birkenberg e a Birkenberg. É, tá bom. Que beleza, hein? Você tá muito rico. É o seguinte. Viu, patrão? É o seguinte. Não, é muito bacana mesmo. Entra lá, dá pra fazer experiência ou não? Então, se o cara entrar no Baixo a Ritz, tem lá Ouvir. Quando ele clica Ouvir, tem quatro ou cinco rádios que estão na homepage. Você ouve a música só 30 segundos. Aí você tem que assinar e aí você pode ouvir a música inteira. E você manda pro seu amigo a rádio que você faz. Então eu faço uma rádio e mando lá. Emílio, arroba, jovempoefem.com.br. O Emílio recebe a minha rádio. Se ele for assinante, ele ouve. Se não for, ele assina e ouve. Aí manda pra Pepela. A Pepela manda. Aí manda pra Sabrina. É. Entendi. A Sabrina tá em Los Angeles. Tá em Los Angeles. Ó, então faz o seguinte. Entra lá. É bacana mesmo. É gostoso você... Porque você coloca um artista e ele produz uma rádio. Uma rádio automático. De acordo com o seu lugar. Entendi. Muito legal. Quer dizer que você coloca uma Donovan Britney e Ventina Turner. Aí você compra uma... Ai, linda. Minha rádio coragem vai chamar. Uma rádio é bichosa. Então, então. O endereço é www.baixahits.com.br. Entra lá e dá uma conferida. Se você gostar, você compra. Se você não gostar, você também não compra. Aí é com você, meu amigo. Mas é bem bacana. Uma dica boa pra mamãe, né, Emílio? Tá cheio dia das mães agora. É uma bela dica. Caiu a rádio. Tamo de volta aqui com o Jorge Cajuru. Hoje essa palestra aqui. O Cajuru vendendo o seu livro. E o Cajuru chegou a marca de 500 mil livros. Agora já perto dos 600. 560 mil livros. Boa, Cajuru. O Cajuru tem nada a falar. Dois. Que é um livro que a gente recomenda. Tem as entrevistas do Cajuru. Tem uma entrevista muito boa que ele fez com o Romário. Que é uma entrevista muito legal. E ela está transcrita no livro. Tem a entrevista que ele deu pro Jô Soares. Tem... Tem mais que tem... O Jô, o Jô... O Jô Soares. Então, a Anne Fornã me ligou. Marcou a entrevista comigo. Quarta-feira, dia 2 de abril. De repente, ela cancelou. Cajuru, espera aí e tal. Não está encaixando, mas eu vou encaixar. Eu estou achando que a Rede Globo proibiu lá. Será, Cajuru? Eu também estou achando. É? Você também está achando, Bó? Mas eu não falei nada da Globo. O que é isso? Eu tenho uma pergunta para o Cajuru, milhaço. Eu queria saber, Cajuru, se teve alguma coisa que ainda você está pensando em soltar? Você ainda falou, putz, isso aqui acho que não está na hora. Eu vou guardar ou mais para o fim do ano, para outro livro, tal e coisa. Você está meio segurando a mão. Nossa Senhora, nem se a gente combinasse, essa pergunta foi boa demais. Ô, Bola, eu estou com duas coisas aí. É mesmo. Garcilhada. Uma é uma entrevista assim, para... Para arrebentar. Nossa Senhora. E modéstia à parte, eu vou tirar muita coisa desse cara. Eu sei que ele vai querer falar comigo. O outro não. O outro é para sacanear ele mesmo, entendeu? Porque o outro é o seguinte, eu não posso falar o nome dele. Mas os caras me perguntam, Cajuru, o que você pensa desse cara? Ele falou, olha, quer saber uma coisa? O que eu penso dele é o mesmo que um cachorro pensa de um poste. Aliás, em tempo, desculpa o poste. Porque o poste pelo menos serve para você fazer xixi nele. Entendeu? Então é um sujeito escroto nesse país, que merece levar pau, que todo mundo odeia. Todo mundo sabe que ele é um bandido. Eu estou pegando quase tudo dele, entendeu? Falta mais uma coisinha. Porque esse livro meu, um detalhe, Bola. Nenhum processo. Só. É isso aí. É, porque não tem jeito ali. É tudo batom na cueca, meu filho. Batom na cueca. Você consegue provar o que você escreve. Claro. Você está brincando, senão eu já estava na cadeia há muito tempo. É jornalista, né? Jornalista, ele fala. Jornalista. Sou jornalista. Jornalista. E você fala de mulher interesseira também no livro? Mulher que você já se envolveu aí, que queria só sua grana. Evidente. Na terceira edição eu falo coisa pra caramba. Evidente. Está cheio, velho. O que mais tem no mundo? Mas eu não falo de mim, não. Eu falo do que eu sei dos outros. De mim, não. Eu não gosto de falar de mim. Eu tenho uma dúvida. Quando você publica um livro desse, que tem várias entrevistas, citando várias pessoas. Por exemplo, entrevistas que você fez. Você tem que pedir autorização pra pessoa ou pode colocar à vontade que não tem problema? É o seguinte. Eu fiz uma entrevista pública. A maioria delas, o cara recebeu cachê. Por exemplo, no SBT, todo cara que ia dar entrevista, o Silvio é fogo nisso. Recebia uma grana. O Silvio pagava o carro. É? É, é claro. No jogo duro, toda entrevista que eu fiz, o cara foi lá e recebeu grana. E era um cachê bom na época, entendeu? Hoje em dia não tem mais isso. É, e outra coisa. Os caras que deram entrevista pra mim, são caras assim, que gostam de mim. Eles não teriam coragem de cobrar de mim, até porque eu estou ganhando um real, entendeu? Por exemplo, o Romário. O Romário deu uma entrevista minha que ele fala que ele nunca deu na vida dele. Ele deu porque ele queria isso, a entrevista. Ele xingou todo mundo, jogou Galvão, jogou Casagrande, né? Falar em Casagrande, eu posso falar uma coisa aqui? Eu queria pegar a revista Placar e queria rasgá-la em televisão, em rede pública, em rede nacional. É, publicamente, em rede nacional. Porque ela fez uma sacanagem com o Casagrande. Graças a Deus vieram a revista e a época e trouxeram a verdade sobre o Casão, porra. No entanto, a revista Placar, que pra mim já está morta, desde que o Juca Kifuri saiu de lá, naquela época que a revista denunciava a máfia da loteria e tal, né? Essa, hoje, essa virou uma revistinha, entendeu? Pô, sacanagem com o Casagrande. Pô, estou falando tanta coisa aqui que, de repente, eles vão me deixar vender o livro em bancas, hein? Mas o que aconteceu, não é? Eu não posso ter entrevista ao vivo, não tem jeito. O povo gosta de polêmico, o povo gosta de... Nossa, mas daqui a pouco, eu tive que vender meio milhão de livros sem bancas e sem livrarias. Daqui a pouco eu não tenho. Mas a Adriana está arrumando pra mim aqui a livraria Nobel na Universidade de São Judas Tadeu. É legal. Vai falar com as outras Nobel pra mim, porque a Nobel está em todo o interior de São Paulo comigo, Adriana. Pela dor, pelo amor de Deus, me ajuda. A Nobel é grande também. Pô, gente, pera aí, eu vou falar uma merda aqui. O Paulo Coelho é um brincalhão, né? O Paulo Coelho é um panfarrão. O Paulo Coelho é um panfarrão. O Paulo Coelho é um 40 reais. 40 reais. E sabe quanto sobra pra ele em cada livro? Não. Vou falar em primeira mão pra vocês. Por isso que ele mora em Paris, naquele palácio. 10%? Que 10%? Ele ganha 20 reais em cada livro. Se ele vende um milhão, ele ganha 20 milhões de reais. Dá 10 milhões de dólares. E vai me desculpar. Do ponto de vista jornalístico, o meu livro é muito melhor que o dele. O dele é de alta ajuda. O dele é de alta ajuda, isso é uma bobagem. Não fala assim. Eu leio Roberto Chinachique. A Mar pode dar certo. Eu gosto. Quem é que você vai depurar? Nada é nada. Tem alguém aqui que quer falar com o Cajuru. Alô? Alô? Quem é? E aí, maluco? Fala, Alpinete. Firmeza? Beleza. E aí, Cajuru? Firmeza, maluco? Olha lá. Esse é aquele que elogiou a música Só Você, Luciana? É, aquela regueira que se anula. Toca, Cajuru Swing, Cajuru. O bagulho tá ao deslize, hein? Você tá desbocado aí, mano. Não tô nada, rapaz. Eu não posso falar ao vivo, né? Eu falo ao vivo, eu falo merda demais. Esse seu livro aí faz a caveira da rapaziada, hein, mano? Vai tomar uns peteleco em qualquer hora aí. Fica ligeiro, hein? Não tô nada, meu amigo. Depois inventaram o revólver. E aí, tem um peteleco, não. Eu tenho uma regueira de verdade. E agora, mano? O cara me der um peteleco, eu vou te dar mais morto. Fazer um adendo pra esse maluco que tá na linha aí? O pé rapaz. Cês tão ferradecendo, cês quebraram até o São Jorge e vocês, rapaz. É, masiga. Caiu o São Jorge. Aquele bagulho não tem nada a ver. O que cê tá falando aí? Que cês já vão ser vice mais uma vez. Já tão armando a choradeira de novo, mano. É ruim, hein? Já tão armando a choradeira de novo, seu trouxe. Vai lá. Vai lá, Guerra do Goiás, filho. É, e o Bolo Fofo aí. O Bolo Fofo vai ser campeão, né, o Gordoso? Já foi, né, filho? O Bolo Fofo. Fazer o quê, né? Eu tô esperando até hoje cê cantar o hino, velho. Tem seis meses. Se falar pra eu pagar o bagulho, eu pago, mano. Eu tô acostumado a lidar, eu tô acostumado a lidar com o homem, né? Vai lá, ô. Ah, falou. Faz a sua pergunta aí. Faz a sua pergunta. Não, então, e o Ronaldinho lá? Que fita foi aquela? O maluco rodou ali, hein? Rodou não, sacanearam ele. O maluco rodou. Ah, será, mano? Ah, não tem jeito de acreditar no negócio desse não, cê tá louco? Será que ele não armou uma ponta com o Richarlison ali, pá? Não fale do Richarlison. Não fale do Richarlison. Cê acha que é lobby aquilo lá, Cajuru? Eu acho. Eu acredito muito no Ronaldo. Eu vou até o fim acreditando nele. Não acredito. Não tem jeito, pô. Eu vou até o fundo. Até porque aquilo é um galinha. Aquilo pega manicure, camareira. Aquilo pega tudo. O maluco que já finalizou Sicarelli, Raika, Suzana Werner vai pegar aquelas candanga ali, mano. Ah, não pegou. Ih, ô, então aqui tem experiência. Dá pra saber o que é, o que não é, hein, maluco. Ele pegou ali de propósito, eu tô achando, viu? Não, ele não pegou, não. Eu não acredito nesse jeito. Ó, é um assunto que eu não falo mais. Eu não quero falar do Ronaldo, também não quero falar mais negócio de distribuidora de banca, não, porque eu tenho que botar meu livro lá, pelo amor de Deus. Isso aí, você tá quieto. Vai me derrubar, é. Eu só falei aqui, é aquilo que é positivo, é aquilo que é negativo. Tá escrito no livro? Por que adianta eu chegar aqui e não falar, né? Não, tô ligado, tô ligado. O povo que manda na distribuidora nacional de livros, já deve ter lido meu livro. Lá no livro tem o que eu falo bem e o que eu falo mal deles. Muito obrigado. Eu não quero é continuar vendendo meio milhão de livros, porque aí eu morro. Como é que eu vou continuar em oito cidades, dez cidades por semana? Contrativa. Tem tanto livro de porcaria aí nas bancas, por que que não pode ter um livro? Mas agora vai o seu colega, com esse chapelo público, o povo que também quer sangue, o povo tem pena, o povo terá comoção, colega. Muito bem, dona Amanda, você tá muito quietinha. É inveja. O quê? Que ele tem um livro e é sucesso e ela... É que ela ficou feliz que ele chamava de Cajuru do Pânico. Não, o dia é... É de saia. Agora ela ama. Então, eu queria saber assim, sobre o seu CD, né? Você tá pensando em fazer o volume dois, porque é muito ruim, Cajuru. É ruim primeiro, você não ouviu. Eu queria mostrar essa, o poema da Hebe. Que é lindo. E essa da Luciana lá, aquela regueira lá do... Não, é bom aquele regueira. Ah, para, né? Não sou eu cantando, meu irmão. Mas a letra é ruim, é boa. A letra é ruim, é boba. Você rima pior que... Eu falo uma letra boa sua. Eu não sou, não sou compositor. Não, uma letra boa que você gosta. Fala pra mim. Eu gosto das letras dos irmãos. A bática, mulher, mulher. Eu não ajudo, ela gosta muito. Seu rosto horroroso, você tá de brincadeira comigo. Ah, eu sou o homem de Chico Buarque de Holanda, ó. Você tá de brincadeira gostar de Los Hermans, você quer discutir música comigo? Arruma outro assunto que você discutir comigo, mulher. Ah, vai discutir com o Ciajo. Você acha que esse negócio aí, Cajuru? Eu não gosto de ir na Júlia, meu. Vai discutir manjar comigo? Você vê, ó. Gelatina. Uma música para... Agora vai. Agora, agora nós vamos... Poesia chumpla. É igual, Cajuru. Chumpla, uma música para Jorge Cajuru. Em homenagem a ele, que é o cara acorrentado da televisão, que ele é sempre censurado. É pra pensar na rima, ó. Se liga. É o tempo. Fui ficando excitado, e agora não sei mais sair sem ser acorrentado. É meio gozado, acorrentado. É meio grudado, acorrentado. Eu tô excitado, acorrentado. Eu tô apaixonado. Não, mas você não fez uma especial, Cajuru. Cajuru não tem uma especial. Ah, tem que fazer na hora. Tipo, e aí, Cajuru, você é o cara. É aquela... Aquela poesia do chumpla. Eu achei que você ia fazer. Eu ganho. Uma armada. É, tem que fazer uma assim, ó. Tipo, e aí, Cajuru, cara especial. Abre a boca, vai, me mete o pau. É assim, colega. Deixa eu fazer uma pra você, Amanda. Se teu sonho for maior que ti, alonga tuas asas, esgarça os teus medos, amplia o teu mundo, dimensiona o infinito e parte em busca da estrela. Voa alto, voa longe, voa livre, voa e vai pro inferno. Voo! 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 Eu gostei dessa. Voa e vai pro meio do inferno. É isso que é bonito, né? Abraçar o capítulo. Pois é, senhor Carioca. Tem pergunta aqui hoje, Cajuru aqui no pânico. O boca louca. Eu vou perguntar pro Cajuru essa situação aí dos ingressos aí que o pessoal tá... Eu tava ouvindo hoje no rádio aí que... Que é uma sacanagem, né? Jornalista não fala isso. Como é que resolve isso, Cajuru? Que ingresso? No jogo do Palmeiras, deve estar se matando aí. Não, o primeiro foi uma sacanagem domingo. O Palmeiras teve direito a 2.600 ingressos em Campinas, no Moisés do Carreiro. O que a diretoria fez? Deu os ingressos pras torcidas organizadas. E o torcedor, verdadeiro, amador, verdadeiro, romântico, ele não teve ingresso. E detalhe, muitos caras das torcidas organizadas, dizeram sabe o quê? Venderam o ingresso 3 vezes mais caro, ou seja, viraram cambistas. Isso é uma sacanagem muito grande, né? Isso não tem cabimento no negócio desse. Mas a gente vai de ingresso hoje, tá uma coisa no futebol que... Mas como seria a solução? Na boa, claro. Só resolve primeiro. A sete horas da manhã já tava uma munguca já de... Não, disse que o Paulo tava... Primeiro, primeiro, você tem que organizar esse negócio de torcida organizada e ganhar ingresso de graça. Mas bem, de graça? Todo mundo dá de graça. Sério? Sabe por quê? Você não vê que quando um time tá em crise, você já lembra de Corinthians em crise, Palmeiras em crise? Lembra uma coisa. Gaviões. As torcidas, quando vão fazer protesto, raramente fazem contra o Cartola. Fazem contra o treinador, quebram o vidro do carro do jogador. Do jogador, é. Mas do Cartola não, porque o Cartola tem eles nas mãos. Primeiro que ele dá pro jogo 2, 3 mil ingressos pra eles. É claro, ué. É claro, gente. É tudo esquema, entendeu? Então, aí o que acontece? Mas a torcida não é importante para motivos. Mas por que o outro torcedor paga e ele não? Por que você paga e o outro não paga e o outro não paga organizado? O dolar tem que pagar, pô. Exatamente. Então não tem cabimento um negócio disso. Eu acho que o problema do futebol hoje em estádio é que eles não estão mais preocupados com o público no estádio, não. Eles não estão nem aí, porque o dinheiro é o dinheiro da TV, o dinheiro do patrocinador. Do anunciante, né? É, eu se eu fosse construir um estádio no Brasil, daqui pra frente, eu construiria só o gramado. Você teve bancada geral, por quê? Não, não tem ninguém no estádio, não, rapaz. Você vê, perto daí, raramente tem estádio cheio. Só quando tem show do YouTube. Mas não devia vender só pro cara que é do dono do estádio? Eu acho, eu acho que o ingresso deveria ser uma coisa comercializada com, né? Com o clube. Com o clube diretamente, a sede, quem é o mandante, tudo, direitinho, né? Mas a gente... Pela internet não seria uma boa saída, cara. Mas tem. Tem aonde? Você compra pra internet. Então compra não é. É que posso falar. Ir no estádio é uma coisa muito podre. É ruim, é ruim. Não tem onde parar. O cara vai lá... É meio maloqueiro. Eu não sei tomar um cacete ainda, mano. Você acabou de falar. Eu tive problema na televisão também, lá no SBT, na época da Copa do Mundo. Você vê, eu estou feliz agora. Uma grande empresa, que todo mundo conhece, ela parou de fazer aquele comercial em que os jornalistas esportivos ganhavam 300 pau de cachê e convidavam as famílias para irem aos estádios. Vão aos estádios, tem pais nos estádios. E eu não aceitei. Falei, não vou fazer isso primeiro que eu não faço. Segundo, porque pra mim isso é pior do que a prostituição. Porque a prostituta, pelo menos, é a da alegria ao parceiro, né? E na maioria das vezes faz por questão de opção profissional, de falta de emprego. Agora, o jornalista no Jornal Esportivo ganha 300 pau, ganha 200, 150, 100. Ele vai e faz um cachê mentindo, chamar a família para ir no estádio. Como? Você leva a sua família no estádio, amigo? Não, não. Tá louco? Só vou em jogo pequeno. Exato. Jogo pequeno você leva. Quando é um clássico não dá para ir, porque é muito... Eu falo no ar, quem quiser ir no estádio que vai, leva a sua família, mas não venha falar que eu te pedi para ir, não. Você vai se você quiser, eu só fosse você, não ia. Não vale a pena, gente. Tem uma loucura o estádio de futebol hoje no Brasil. É muito inseguro, né? E tem tudo quanto é jogo da televisão, gente? Você compra um PPV e o cabelo. Eu acho que o estádio é ruim, né? O estádio não tem estrutura mais. Não tem estrutura para cantar, porque 60 anos atrás nunca mexeram no bagulho. Tem até gás pimenta agora. Muito bem. Olha, eu agradeci muito Cajuru. Eu agradeço. Vamos comprar o livro, rapaziada. Um monte de ouvinte. Então o livro está o seguinte. O que que é? O livro está lá para a banca. Agora, o livro do Cajuru se prepara, porque ele já... Em todo o Brasil, nas bancas, nas livrarias, se Deus quiser. Ele já está acertando aí. E parabéns, Cajuru. E não quer nenhum lucro, não. Se as livrarias e as bancas quiserem vender o livro, ele não precisa me dar nada. Não, lógico que... Não, lógico que não. Se me dá 50 centavos de cada livro, tá bom. Paga. Eu quero é vender mais 500. Eu quero chegar um milhão de livros, eu quero chegar um milhão de livros. Não, não vou chegar um milhão. É, eu quero chegar um milhão com você. Para, mulher, que está caro. Um milhão cheio. Está em 600 mil livros. 561 mil agora. 561 mil em Goiânia. Mas não chegou no Rio, não chegou em Minas, não chegou Bahia, não chegou a Pernambuco, não chegou em lugar nenhum. O livro só foi vendido no interior de São Paulo, algumas unidades em São Paulo capital e em Goiânia, Goiás capital. Quer dizer, então, imagina eu chegando no Brasil. E quem comprou pela internet também. Mas muito pouco na internet. Eu repito, está caro na internet. É só para quem mora muito longe, realmente, que pode pagar correio, pagar tudo. Muito bem. Então, vamos aguardar o livro aí. Quando sair nas bancas, você liga aqui. Ou onde o Cajuru tiver. É, exatamente. Onde eu sou. Essa semana eu tenho um agrichou, tá? Um agrichou em Ribeirão Preto. Oba. Para vender o livro lá e tal. Esse mês eu tenho Araraquara, eu tenho Jaú. Eu tenho um monte de lugar para ir. E vou, se Deus quiser, pessoalmente. E se Deus quiser, no final do ano, a gente vai chegar um milhão. Muito bem. E daqui a pouquinho, o menino aqui no Pânico, vamos de música já. É uma homenagem à minha família, todo mundo muito louco. Você que plantou feijão na pedra, hoje vive levando queda, feijão na pedra, pra me dar golpe de azar. Eu não vou vim Pânico, não. Eu gosto de mulher e gachaça. Agora, senhoras e senhores, vamos falar com ele, Pininho, que está com o novo cabelo. O novo cabelo, 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 o novo cabelo. Você está um emo trintão, colega. Tem que dar uma inovada, né? Uma inovada. Uma inovada. Uma ousadia. Uma ousadia. Tem que ter ousadia. Vamos lá, Pininho. O que é hoje, Vitor? Olha, hoje... Para quem tem ousadia... Denunciadinho. Ah, lógico. Lógico. Hoje é o dia de denuncia. Ainda mais em homenagem ao amigo Cajuru aí, né? Com esse livro maravilhoso. Eu gostaria de falar para você que quer dar um presente para a sua mãe no Dia das Mães. Opa, bom pedido, hein? Bom pedido. Exatamente. Visite aí na sua cidade a melhor loja multimarcas da sua cidade. Em qualquer loja multimarcas do Brasil, você vai encontrar denúncia. Se não tiver, você faça uma denúncia para a gente que a gente vai entrar em contato com esse pessoal para que eles tenham... Para que eles tenham, né, Robbola? Para que eles tenham a melhor coleção. Se for na loja bacana, você vai achar. Exatamente. Então, para vocês aqui de São Paulo que querem adquirir a denúncia, lojas, varejo, você vai até o Shopping B, no Aricanduva, no Suzano, no Metrópole, no Taboão e no ABC Plaza. E também nas melhores lojas multimarcas de São Paulo, você encontra toda essa coleção. E você, lojista, que quer fazer um ótimo negócio, entre em contato no site denunciadins.com.br ou visite uma das nossas lojas de atacada e pronta entrega, no Megapolo Brás, aqui em São Paulo, na Rua da Moda e Shopping na Banha, em Cianorte, Paraná, e em Maringá também, no Avenida Feste, com a Simone e Joelma, ou no Mercosul, com a Regiane. Tá? Então, para todas essas lojas, nossa, Emílio, você, além de comprar, você vai ter uma consultoria de moda, para que você possa saber certo o produto que você está levando e o produto que melhor atende a sua região. Isso é muito legal, né, bora? Emílio, boa, é isso aí, velho. E é isso aí, Emílio, hoje o recado foi dado, denunciadins, para você que quer ser Robert Virtual, denunciadins.com.br É isso aí, muito bem, seu fininho, entra lá no site, avisar também que o Baixa Hits está com o novo disco da Madonna, Heart Candy, eu ouvi sete vezes ontem, as melhores faixas são The Bits Go On, She's Not Me e a Spanish Lessons. Muito bem, então, o CD da Madonna, você já encontra lá no www.baixahits.com.br, você já pode baixar a sua música e tem agora a novidade das rádios também, por lá. Hoje, hoje, vai estar às três da tarde, aqui no Vírgula, você pode entrar no chat do Vírgula, um bate-papo com a Andrea Schwartz, que é aquela que esteve aqui ontem no plano. Exatamente, sim. Se você tiver alguma pergunta que nós fizemos, ela que derrubou o governador de Nova Ior. Pizza. Certo, vamos embora? Let's go. Não. Vamos embora? Amanhã, 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 amanhã. Amanhã a procura da batida perfeita, tamo aí na correria, ó. Nossa, então amanhã tamo de volta aqui, meio dia no pânico, na sala de Nova Ior. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair da terra. Tá bom mesmo, tá bom.